Entendendo a segurança da informação A segurança da informação está diretamente relacionada com a proteção de um conjunto de informações, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. São características básicas de segurança da informação os atributos de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade da Informação. Não estando esta segurança restrita somente a sistemas computacionais, informações eletrônicas ou sistemas de armazenamento de dados, o conceito se aplica a todos os aspectos de proteção de informações e dados. A confidencialidade baseia-se no princípio de que a informação não esteja disponível ou revelada em indivíduos, entidades ou processos não autorizados. Por exemplo, somente as partes envolvidas devem ter acesso a um processo judicial transitando em segredo de justiça. A integridade parte do princípio que a informação somente será alterada por indivíduos, entidades ou processos autorizados. Por exemplo, informações em um processo judicial somente podem ser alteradas pelas partes autorizadas. A disponibilidade é o princípio de que a informação esteja sempre disponível para indivíduos, entidades ou processos autorizados, garantindo sua utilização sempre que necessário. Por exemplo, as informações em um processo judicial devem estar disponíveis para as partes envolvidas sempre que necessário. Além disso, existem alguns princípios adicionais que são tão importantes quanto os básicos. A autenticidade, que garante a autoria da informação. Por exemplo, um documento inserido nos autos de um processo judicial deve ser assinado visando identificar sua autoria. A irretratabilidade, onde o indivíduo ou entidade não pode negar a autoria ou alteração da informação. Por exemplo, uma transação em um sistema financeiro deve ser assinada com um certificado digital, visando evitar sua negação por parte do autor. A privacidade, princípio de que a informação esteja disponível apenas para o seu proprietário. Por exemplo, somente o proprietário de uma caixa postal pode acessar sua correspondência. A legalidade, garantindo que a informação esteja de acordo com os aspectos legais. Por exemplo, a numeração de identificação de um processo judicial deve seguir o padrão definido pelo Conselho Nacional de Justiça. A estrutura normativa da segurança da informação em uma organização é representada pelos documentos que definem os princípios, regras e aspectos relacionados à segurança da informação, os quais devem ser observados por todos os indivíduos ou entidades que, de alguma forma, manipulam informações no contexto da organização. A Política de Segurança da Informação e Comunicações, PUSIC, é o documento principal da estrutura normativa, onde são definidas as regras de alto nível que representam os princípios básicos incorporados pela organização à sua gestão, de acordo com a visão estratégica da alta direção. Serve como base para que as normas e os procedimentos sejam criados e detalhados, contemplando a estrutura, diretrizes e responsabilidades referentes à segurança da informação na instituição. Já as normas de segurança da informação são os documentos que complementam a PUSIC, informando quais obrigações devem ser seguidas e especificando os controles que deverão ser implantados para alcançar a estratégia definida na política. Por exemplo, Norma para Utilização da Internet, Norma para Utilização do Correio Eletrônico, dentre outras. Os procedimentos de segurança da informação consistem em um conjunto formal de instruções e orientações específicas em nível operacional, permitindo a direta aplicação nas atividades da organização. Por exemplo, procedimento para troca de senhas, procedimento para realização de backups, dentre outros. A Segurança da Informação no TRT 13 No TRT 13, a Política de Segurança da Informação e Comunicações, POSIC, é instituída por meio da Resolução Administrativa do Pleno e em conformidade com as diretrizes para a Gestão de Segurança da Informação, publicada pelo CNJ. Nela, estão definidas as responsabilidades, as violações e sanções referentes à segurança da informação. As normas de segurança da informação são intuídas por meio de atos do presidente do tribunal, especificando os controles relacionados à POSIC. A política e as normas de segurança da informação devem ser observadas por todas as pessoas e entidades que utilizam recursos de TIC da instituição. A política, normas e procedimentos de segurança da informação do TRT 13 estão disponíveis na internet em www.trt13.jus.br Lembre-se, segurança da informação é responsabilidade de todos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto